Seres mais fracos tremem de medo quando o Bárbaro Vicortme está em seu portão, armado, perigoso e pronto para defender Perterniatim do mal. Nossa figura Iman of Jinortme é baseada na arte conceitual original de Iman marca registrada da linha de brinquedos antigos. Disponível pela primeira vez como uma figura lindamente detalhada e totalmente articulada e esculpida pelos quatro cavaleiros, Vicortme está pronto para fazer barulho com seu machado de batalha, espada de gás, escudo de guerreiro e capa removível de pele de animal. Logo após a morte do rei Grasgru, Vicortme um grande guerreiro do norte foi escolhido pela deusa para ajudar a proteger a espada de enquanto toda a Eternia esperava pelo nascimento de um verdadeiro herdeiro. Já um mestre do machado de batalha, a lenda de Vicort logo se espalhou por Eternia marca registrada enquanto ele buscava derrotar o mal, lutando contra os remanescentes renegados Snak e Men e defendendo o Valer e o Vinalo dos Fig Ching e Fo e Men. Embora seu tempo como irmã marca registrada tenha sido relativamente curto, sua contribuição para a lenda nunca será esquecida nos grandes arquivos da Eternia. A biografia clássica de Sun Orb gas revela que o nome de seu pai é Vulcar, e ele caiu quando ele e Rai lutaram contra Tirantula e seus remanescentes de guerreiros Arashina. A neta de Grasgru marcou seu túmulo com a espada de gas. A neta de Grasgru marcou seu túmulo com os remanescentes de guerreiros Arashina. A neta de Grasgru marcou seu túmulo com os remanescentes de guerreiros Arashina. A neta de Grasgru marcou seu túmulo com os remanescentes de guerreiros Arashina.